Ai, 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 sem sono, é lamentável, ai, meu Deus do céu, eu tô com a zica da copa na cabeça, zicado com a copa, bom dia, este oito de julho de 2018, 6 da matina, ai, 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 é isso aí, vamos que vamos, a paz de Deus, sempre, eita, meu Deus do céu, achei que esse outro aqui tá meio cheio, até, 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 a graça de Deus.